Eu tava tranquilo na minha casa, até que eu lembrei de uma coisa grave. Se a gente analisar bem, eu tenho um time de 6 pokémons. E isso é uma coisa muito boa. Eu acho até que eu tenho o time mais forte da PokéSquad. Qualquer treinador que vier batalhar com a gente, muito provavelmente eu vou conseguir vencer. O grande problema são as armadilhas que podem fazer comigo. Vencer um treinador pokémon, tudo bem. Vencer dois treinadores em sequência, tudo bem também. Eu mesmo já consegui fazer isso. Agora, se tiverem mais dois me esperando e depois mais dois, mais dois, mais dois, muito provavelmente eu vou perder. E como eu demorei um tempão pra fazer esses pokémons, eu não quero perder de jeito nenhum. Porque se eu perder a batalha, eles podem pegar qualquer pokémon do nosso time. Então hoje eu vou começar o plano de guerra. Esse plano vai servir pra mascarar o nosso time, ou melhor, esconder ele de verdade. Mas fiquem calmos, gente. Eu não vou sair capturando um Remoride da vida pra usar no nosso time. Eu vou em busca de pokémons muito bons. E se a gente for roubado, tá tudo bem. O primeiro pokémon que a gente vai atrás fica na Jungle. Espero que eu não seja teleportado pro lugar que os meus inimigos estão morando. Não, aparentemente não tem nenhuma casa aqui perto. Perfeito. Durante a noite nesse lugar vai aparecer um pokémon que é uma máquina de combate. Literalmente isso. Ele é um pouco raro, mas com sorte vamos encontrar ele nessa noite. Já já o sol tá se pondo e a gente vai ter cerca de 12 minutos pra encontrar ele aqui. Enquanto a gente não encontra o pokémon que a gente quer, eu tava pensando, gente, em capturar um Joutiquezinho. Eu já usei ele muitas e muitas vezes. E ele é um pokémon muito comum aqui na Adiango. Então se roubarem ele de mim, não tem muito problema. Vamos pegar um Abra com a natureza tímide pra capturar ele. O meu objetivo é fazer um time de pokémons forte e que caso eu seja desafiado, eu consiga me defender. Olha que beleza. Bem ali no mapinha dá pra ver que tem um pokémon inicial de grama se movendo. E é exatamente ele que eu tava atrás. Não exatamente o Twalky, mas qualquer um das pré-evoluções dele. Que é Grookey, Twalky e Hilabum. Ele é um pokémon simplesmente supremo que vai servir pra proteger o nosso time principal. Ainda bem que eu não vou querer ele pra botar ovos porque é muito difícil encontrar um Grookey, Twalky, Hilabum, fêmea. Esse que a gente acabou de pegar, por exemplo, é macho. Capturado com sucesso, pegou a hora de deixar nosso time oficial guardadinho. Porque nosso objetivo agora é encontrar os pokémons protetores. Esse daqui é só o começo do time de guerra. E só pra colocar esses dois aqui no nível 100, a gente vai precisar de mais de um pack de suco. Então eu tô vindo aqui na casa do Rafa pra tentar fazer um acordo com ele. Enquanto eu vou em busca do resto dos pokémons, eu vou pedir pra ele fazer uns sucos pra mim. Espero que ele tope fazer esse acordo. Opa, Rafa, tudo bem? Oi, Yuri, bom? Não, mano. Eu vim até essa casa porque eu tô precisando de um favorzinho seu. Ué, eu também tô precisando um favor, hein, Yuri? Tá, dependendo do que for, dá pra gente trocar os favores. O que você precisa? Ó, eu preciso de um único item chamado Metal Coat. Tá, Metal Coat. Provavelmente eu tenho porque eu sei que ele é conseguido em Poké Stop e realmente eu tenho o Metal Coat aqui, cara. Ó, tá na minha mão. E o que você precisa? Segura bem na cadeira, Rafa, porque eu preciso de 5 packs de suco de beterraba. 5 packs, Yuri? Isso aí, eu tenho o Metal Coat que você precisa. E aí, ó, bora? O que você acha? E aí, aí? Como você deve imaginar, eu não tenho 5 packs de suco comigo, mas eu posso providenciar. Confio em você, Rafa. Hoje ainda eu volto aqui pra buscar encomenda. Enquanto o Rafa tá indo atrás dos nossos sucos, eu vou em busca do nosso próximo Pokémon. E pra nossa sorte já tá bem ali na frente, ou melhor, em cima dessa árvore. Aí que entra o segredo, gente. Esse abra que eu capturar vai ser pra usar no meu time. Peraí, ele deu teleporte. Pra quem não sabe, eu sou um super fã de Alakazam. Gosto muito de usar ele em batalhas. E esse abra tímide que a gente acabou de pegar vai virar um poderosíssimo cadabra. E depois Alakazam. Beleza, o nosso time tá 50% completo. A gente já tem 3 Pokémons. Pra falar a verdade, são 4. Eu já falei algumas vezes que a Indie Dee que a gente tem aqui tá temporariamente no nosso time. Então ela pode muito bem entrar no time de guerra. Já que o objetivo desse time é só proteger os meus Pokémons de serem roubados. E a Indie Dee vai fazer uma dupla perfeita com o Alakazam. Inclusive, pra esse Alakazam e pro Rilabum, a gente vai precisar de Ability Pets. E pelo que eu tô vendo, já tem uma raid de Mr. Mime dando sopa aqui, ó. Bora torcer pra vir um Ability Pet ou Gold Battle Cap. Porque qualquer coisa dá pra negociar, mas não, não veio nada. Todos os Pokémons que a gente pegou até agora são meio frágeis, né, gente? Então tá na hora de escolher um tanque. E não vai ser qualquer tanque, não. Vai ser um tanque chato. Ele já tá aqui na frente. Vai ser um Fongos. Talvez você não saiba, mas o Fongos, com a natureza bold, se torna um Pokémon muito tanque. Muito chato de ser derrotado. E ele ainda tem um ataque que coloca o adversário pra dormir, que é insuportável. Gente, sério. Nunca queira lutar contra um Fongos ou Among Us, que é a evolução dele. Porque é muito chato mesmo. Ele já foi captur... Não, não foi. Que é isso? Boa. Agora sim ele foi capturado. Esse time aqui vai dar trabalho pra evoluir. Porque todos os Pokémons estão na primeira forma praticamente. Vai vir muito suco. E agora tá faltando só um Pokémon. Se bem que eu tô vendo alguma coisa voando ali. Calma, antes que ele suma. Isso daqui não tava nos meus planos, gente. Só que eu vi um Pokémon voando aqui. Ah, ele sumiu. Não, ele sumiu. Pra quem prestou atenção, era um Togequiz. Nas versões mais recentes do Pixelmon, que é essa que a gente tá jogando na Poké Squad, o Togequiz virou ultra raro. Antigamente ele era muito comum. E ele seria o sexto integrante perfeito pra gente colocar no nosso time. Pera aí, gente. Tem uma Raterene ali. O que que é isso, véi? É Pokémon no terceiro estágio também super raro. Por que que tem uma Raterene aqui? Não tá nos meus planos usar ela. Então, vamos ver quais itens ela dropa. Enderpeel e Choros Fruit. Olha aquilo, gente, mano. É muito alto. Olha, ele fica sumindo. Se eu der um passo pra trás, ele some, tá vendo? A gente precisa pegar nosso round crawl rápido e ir atrás dele. Deixa eu participar atrás mesmo. Vai, pega o round crawl, pega o round crawl. Vai, round crawl. Pega esse cara. Tomando que ele esteja aqui. Tomando que ele esteja aqui. Tá aqui. Tá aqui ainda. Nossa, a gente conseguiu. Ele conseguiu. A gente conseguiu. Pera. E a natureza, galera. A gente precisa da natureza dele. É tímido que eu quero pôr. E tu vamos interceptar. Ele tá indo reto aqui, né? Beleza. Ele tá indo reto. É só a gente descer. Não, não. 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 Eu morri. Não. Eu perdi o Togequiz, véi. Eu não acredito nisso, cara. Ficar parado aí no spawn não vai adiantar nada, Yuri. Já ficou de noite e você ainda tá aqui parado. Ah, Rafa, mas era o último Pokémon do meu time. Um Togequiz ultra raro, véi. Tipo, eu não sabia que era tão raro encontrar eles nessa nova versão, mano. Mas pelo menos eu tenho uma boa notícia, Yuri. Todos os cinco packs de suco já ficaram prontos. Vou admitir que você me deu uma animada mesmo, gente. O Rafa deu cinco packs de suco pra gente. Dizem que dá pra deixar todo o meu time no nível 100, Rafa. Mano, muito obrigado, viu, véi? Depois me agradece, Yuri. Já tá ficando de dia, então vai lá pra Taiga correndo. O Rafa tem razão. Cabeça erguida porque dessa vez o Togequiz não escapa. Eu vou ficar voando aqui, galera, ó. Já tô com a aba pronta. Eu vou ficar só rodeando. Cara, eu até liguei o mapa aqui porque eu acho que apareceu. Calma, ele tava nessa direção aqui. Ali, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Togequiz, Togequiz, Togequiz. Calma, calma, calma. Dá uma descidinha. Calma, Togequiz. Se eu não tivesse o mapa ligado, eu não ia ver esse cara, véi. Calma, eu preciso jogar meu Abra. Vem cá, ele tá descendo nesse... Togequiz, nível 51. Macho. É tanto fácil ele formar sua fêmea porque, mais uma vez, eu não preciso que ela bote ovos. Então entra de primeira, Togequiz, faz esse favor pra mim. Entrou. Completamos seis pokémons. E foi mais trabalhoso do que pensei. Parece que foi rápido, gente, mas desde quando eu capturei o Twalky. Passou muito tempo. Fui novamente no limite, ó. Vai acabar de dar meio-dia daqui a pouco. Agora a gente pode até usar ele pra voar, né? Já que o nosso Round Crawl tava nível 7 e eu vou ter que deixar todos esses camaradas do meu time no nível 100. Vamos começar evoluindo em ordem. Primeiramente o Twalky, que vai virar Hilabum. Depois o Joutique, que se transforma em Galvântula. O Abra vai ser um pouco diferente. Porque primeiro ele vai virar Cadabra. E depois de trocar com o Cegara, o Cadabra virou um Alakazan. Agora só falta o Fongos pra ser evoluído. Nossa, mas pera aí. Eu tive uma ideia pra você evoluir ele. Ideia? Mas é só dar suco, ué. Não, calma aí. Você sabe que ele tem uma forma especial se você der esse item aqui, ó. Ah, o Cegara tem um Eject Buton, mano. Que é um item que quase ninguém usa. E realmente ele pode dar uma forma secreta pro Fongos. Pede pro pessoal nos comentários falarem qual vai ser a cor dele quando evoluir. Isso é uma das coisas mais legais que tem no Pixelmon. Esse Fongos vai virar um Among Us Among Us, né? Que é aquele personagem suspeito. Vamos ver qual cor ele vai ficar. E verde. Nossa. Nossa, eu acho que essa aqui foi uma das piores. Porque eu não uso quase nada comparado ao principal. Ah, mas só dele ter ficado diferente do normal já é bem legal. E esse cara aqui, Cegara, você sabe que a estratégia dele é ser tanque, durminhoco, insuportável, né? Exatamente. Regenerator e tal. Mas por que você tá fazendo esses Pokémon? Meio que esses Pokémon são do meu time de guerra. Eles vão servir pra proteger o meu time principal, sabe? Vamos supor que eu tô suspeitando que alguém vai fazer uma armadilha contra mim. Ah, tipo juntar várias pessoas pra roubar um Pokémon, só igual a gente viu naquela base. Exatamente isso. Esse time é muito bom, mas se alguém roubar algum Pokémon deles, não faz tanta falta, sabe? O meu time principal tá guardadinho no computador. Boa ideia, Yuri. Caraca, ele tem as cores de um tanque de guerra mesmo. Justamente por ele parecer um tanque de guerra, Cegara me deu vários sucos pra treinar os EVS de todos os meus Pokémons. Agora tá faltando só duas coisinhas. Colocar todos eles no nível 100. E agora que todos eles estão no nível máximo, a gente vai dar uma mexidinha nos ataques. Por exemplo, o Galvantra consegue aprender a Thunder Wave aqui no Move Hellinia. Desse jeito, o Move Set dele já fica perfeito. Isso daqui é uma coisa bem difícil. Deixar o Pokémon todo certinho. Já vou até pegar o item aqui que eu vou usar nele, que é Focus Sesh e na Lakasa também. Dá pra colocar uma Focus Sesh. O Among Us Tank de guerra tá quase perfeito também. Tá faltando o Slud Bomb. E o Cegara imprimiu pra gente errado, mas por incrível que pareça, vai funcionar nele. Pro resto dos ataques, sobraram duas opções, gente. A primeira é usar alguns que a gente já tem, tipo Dazzling Gleam e Flamethrower. Dá pra colocar os dois aqui no nosso Togekiss. Já vai ficar 50% pronto. A outra coisa que dá pra fazer é ficar procurando esses NPCs pelo mapa. O nosso Relabum mesmo precisa de dois ataques só por aqui. Eu vi que esse daqui tem Expanding Force. Olha, o Alakazam aprende. Falta alumínio. Eu tenho, né? Tenho 10 alumínios. Já matamos mais um ataque. E eu vi que tem Shadow Ball também, galera. No Shadow Ball estão pedindo quatro cristais. Eu tenho cristal também. Não sei se são seis que eu tenho, já basta. Desse jeito, nosso Alakazam tá quase perfeito, viu? Dando mais uma mexidinha no Togekiss, a gente consegue colocar Air Slash e Aura Esfere também. Talvez colocar um Dazzling Gleam no Alakazam. Desse jeito aqui fica muito bom. Mas agora vem outra parte que é um pouquinho chata. Que são os itens dos Pokémon. Somente três deles estão com os itens que eu quero. Então bora começar a abrir todos os Pokéstops que a gente vê pela frente. Pra ser sincero, eu nem sei se tem como vir muitos réus de itens aqui. Mas se bem que eu acho que derrotar a boss é mais inteligente, viu, pessoal? Porque são poucos itens que podem vir nos Pokéstops. E aqui nos boss, ó, é garantido que vem alguma coisinha. É, aqui não vem muita coisa não, mas é bom. Mas a melhor forma mesmo de conseguir esses itens que a gente precisa são nesses grotos de Master Ball. Neles podem vir, por exemplo, a Ife Orb. Opa! Caraca! Bom, hein? Eu posso colocar ela tanto no Reelabum quanto no Togekiss. Se bem que no Togekiss eu quero muito uma Choice Scarf. E no Reelabum eu crio uma Choice Band, mas a Life Orb dá pro gasto. O ruim que é meio complicado ficar procurando esses grotos, porque, tipo, não tem muito bem uma sinalização. Por exemplo, esse daqui que tava ali do lado do deserto, é literalmente debaixo de uma árvore. Será que vem uma Choice Scarf? Cara, se vir uma Choice Scarf eu vou ser o treinador Pokémon mais triste do mundo, porque não veio não. Talvez nem seja tão difícil encontrar assim, porque já tem outro aqui na frente. Então vamos ver o que vem em PP Max, véi. Que isso, cara? Ainda vai demorar pra deixar o time de guerra totalmente perfeito, mas eu tenho certeza que vai valer a pena.